Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, salve Maria Imaculada. Hoje, 31 de maio, celebramos Nossa Senhora. Celebramos a bem-aventurada Virgem Maria na sua visitação. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós. A vida vai passando, o mês de maio passou tão rápido, com muitas coisas bonitas, mas também com muitas coisas desafiadoras, como as enchentes no Rio Grande do Sul, que ainda estão sendo vivenciados as dores, as perdas dos nossos irmãos. Que Deus renove o nosso coração nesta manhã de bênçãos, sob o véu de Maria. Que ela nos cubra com a sua intercessão e nos ajude também na vida oblativa, de colaboração, de solidariedade com os que mais sofrem. Fotonchim continua a nos ensinar, na sequência de ontem, na página 226. Mas por que olhar para a natureza e seus ensinamentos como exemplos de sacramentos? Ele mesmo não era um sacramento vivo? Qual o significado de o verbo se fez carne e habitou entre nós? O verbo é Deus e Deus é invisível. Mas quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, então os homens, pela primeira vez, tocaram, ouviram, viram e chegaram a Aquele que é a verdade, o Deus Eterno. Deus está em Cristo. A carne era sinal visível e a parte invisível, que era a natureza divina, uniu-se à natureza humana na pessoa do Filho de Deus. A virtude vem de Cristo. Se então o universo é um sacramento, um sinal, já que através de sua matéria as coisas espirituais são sinalizadas, como uma bandeira é o símbolo de um país, e se o próprio homem é um sacramento porque é através do corpo que a alma se revela, e se o próprio Cristo é um sacramento, então por que nosso Senhor, depois de sua ascensão, não deveria tornar geral o princípio sacramental e usar aquilo que é feito de matéria como meio para comunicar sua vida? Se fôssemos apenas espíritos, como os anjos, não seria necessário que ele usasse um sinal visível para sua vida divina, mas como somos compostos de matéria e espírito, os sacramentos são necessários, caso contrário, como saberíamos quando recebemos a vida divina? Além disso, por que nosso Senhor não deveria estender sua redenção às coisas materiais, bem como ao homem? O homem pecou através de Adão, mas como todas as coisas criadas estavam sujeitas ao homem, estas também de algum modo se rebelaram contra Deus. O pecado de Adão abarcou toda a criação. Alguém até se pergunta se as exceções às leis da natureza não são um reflexo obscuro da revolta do homem contra a lei de Deus. Assim, como quando o chefe de uma nação trai a confiança desta e os servos se revoltam contra a sua autoridade, assim também quando houve a queda do chefe da raça humana, as coisas materiais sujeitas a ele pelo Criador se rebelaram contra ele. Se ele não servisse a Deus que é seu mestre, então a natureza não serviria ao próprio mestre, o homem. Este parece ser o pensamento por trás da profunda reflexão de São Paulo de que a criação geme e sofre, aguardando a redenção. Não faz sentido, portanto, que nosso Senhor tenha escolhido homens em seu corpo místico para serem os ministros, dando-lhes a vida e escolhesse também o pão, o vinho, o óleo, a água, extraídos do universo material e levando-os de volta à união com Deus como sinal de sua graça invisível? Por que Cristo, rei, deveria ser rei somente dos corações e não também das coisas materiais que uma vez afastaram os corações de si? Por que seu domínio não deveria estar e se estender aos homens por meio de coisas, visto que por meio de coisas os homens se separam de Cristo? Por que o Calvário não deveria repercutir tanto no universo material quanto no Éden e no segundo Adão tanto quanto no primeiro? E assim, para que todas as coisas fossem restauradas em Cristo, Ele, a cabeça do corpo místico, elevou a matéria bruta do mundo visível para que se tornassem os sinais elevados da vida invisível que é derramada nos corações dos homens. Por que Ele, o Boticário Divino, que criou os minerais, as raízes e os vegetais como medicamento para a vida natural do homem, também não faria uso do grão, da uva e do azeite como remédio para a sua vida sobrenatural? Assim, todas as coisas serviriam a Deus, mas uma vez, através do homem, cantaria um bendito com os três jovens na fogueira ao Deus Criador. Tal é a sabedoria de Deus, ao instituir os sacramentos e sinais visíveis da graça invisível pelo qual nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, vivifica os membros do seu corpo místico. Fotonchim, nesse texto, ele faz com que nós possamos olhar para a natureza criada, a natureza visível que Deus nos deu, pois é esta natureza visível que permite que nós possamos relacionarmos também com a realidade invisível, espiritual, que é a natureza divina. Não podemos ter os sacramentos sem a participação das realidades da natureza, a água, o óleo, o pão e o vinho, e assim por diante, o consentimento do esposo e da esposa que se unem no sacramento, o gesto da imposição das mãos sobre aqueles que recebem o sacramento da ordem nos seus três graus e assim por diante. De forma que a realidade criada, esse dado material que nós temos diante de nós, que podemos contemplá-lo com os nossos olhos, é um dom, é uma dádiva, a criação. Deus criou tudo por amor e tudo que Deus fez é real, é verdadeiro, tem um sentido. e a natureza nos dá com generosidade esses elementos que permitem o corpo místico de Cristo viver e celebrar o mistério que fortalece, que unta, que dá nobreza a sua missão através dos seus filhos neste mundo. A igreja é santa, a igreja é o mistério, a igreja é o corpo místico de Cristo. E este corpo, que se expressa através dos seus filhos nele, ingressados pelo batismo, necessita dos elementos visíveis da natureza para viabilizar os canais da graça que todos nós, como católicos, não podemos prescindirmos deles, que são os sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós e a natureza corrobora com essa graça nos oferecendo os elementos naturais para que seja vinculada ou veiculada essa graça através da liturgia dos sacramentos. O santo evangelho da liturgia, da visitação da bem-aventurada Virgem Maria, que é uma festa litúrgica, é extraído de Lucas 1,39 a 56. No início diz assim Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacaria e cumprimentou Isabel. Esse texto muito conhecido por nós revela a dimensão oblativa do coração da Santíssima Virgem de ir socorrer sua prima Santa Isabel, grávida de João Batista e que passava dificuldades. Eu imagino quantas visitas Nossa Senhora fez às pessoas carentes e necessitadas. Claro que a Sagrada Escritura relata poucas coisas de Nossa Senhora, também de Jesus. A própria Bíblia diz que muitas e muitas e muitas coisas não estão relacionadas na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Também da vida de Nossa Senhora, imagine, precisava um livro muito grosso para retratar todas as atitudes da Santíssima Virgem, a sua intimidade com Deus, a sua visita à sinagoga, as suas atividades de caridade para com os que sofrem, certamente eram sobejas. Havia muitas dessas práticas de Nossa Senhora na sua comunidade. necessitamos coerentemente compreender que a nossa vida, ela é uma vida na graça. Os sacramentos querem expressar isso e amanhã a gente vai continuar com esse tema aqui no livro do Bispo Fulton Xim. Os sacramentos são esses canais que permitem que os nossos sentidos possam contemplar realidades materiais da natureza que escondem a vitalidade das realidades sobrenaturais que nós só podemos alcançá-las com o dom da fé. É preciso crer para que você entenda o que é o mistério da igreja, o mistério do corpo místico de Cristo que transcende as condições da nossa compreensão. A igreja não é uma coisa simples, ela é mistério. Ela está profundamente e intimamente ligada a esse mistério de Cristo porque Cristo é a igreja, ele se estampa para nós através do seu corpo místico que é possível ser visualizado pelos nossos templos, pelas nossas estruturas materiais de evangelização e sobremaneira pelas pessoas que batizadas se tornam filhos da igreja e nós podemos ver, contemplar as pessoas e aquelas pessoas que guardam na potencialidade de suas almas a grandeza dos sacramentos, é claro que a gente facilmente vislumbra a sua presença, a presença delas neste mundo. Que Deus nos ajude a compreender aquilo que é tão difícil de compreender, a vida espiritual. Senhor, que sois o mistério do Pai, abençoa e santifica, rica e abundantemente, o coração do ouvinte que neste momento ora conosco, nesta manhã da visitação de Nossa Senhora. Dá-nos a graça de viver cada vez mais o empenho missionário, o empenho da caridade e o empenho pela ajuda aos que sofrem. Aumenta, Senhor, em nós o dom da caridade, fortalecido pelos santos sacramentos do altar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira para você e sua família. Fique em paz. Amém.